Viva 2024 Samuão 2024 Chegando Viva 2024 Parece que não tem um rumo no salão Parece que não tem um rumo no salão Parece que não tem um rumo no salão Olha a cobra Todo ditado de lado Com medo da cobra Todos ditado de lado Com medo da cobra Parece que não tem um rumo no salão Parece que não tem um rumo no salão Toda de lá uma pessoa parece que era uma mulher Que tava dizendo uma boa Cadê essa cobra que eu mato mostro o pau Cadê essa cobra que eu mato mostro o pau Parece que não tem um rumo no salão Parece que não tem um rumo no salão Parece que não tem um rumo no salão Com medo da cobra E por favor doicides B Tchau.